Miúdos a votos Em leção para os livros mais fixos dos miúdos portugueses A organização da revista Divisão Júnior e da Rede Biblioteca Escolar Bom dia, sou Manuela Paragana da Rede Biblioteca Escolar E eu sou a Cláudia Lobo da Divisão Júnior E estamos aqui Manuela porque há 5 anos que as duas entidades juntas organizam os miúdos a votos, não é? E quando começámos não imaginávamos atender o que poderia ser Como é que se projetaria estes miúdos a votos ao longo destes 5 anos? É verdade, acho que nenhuma de nós pensou a adesão que esta iniciativa ia ter E que hoje, passados 5 anos, continua a ter Eu gostava muito de agradecer a todos os professores e a todos os alunos Que foram uns milhares valentes que mais uma vez este ano Mesmo em tempo de pandemia, fizeram trabalhos absolutamente extraordinários O que prova que a leitura agrega, a leitura estimula, a leitura incentiva E uma leitura que ainda por cima dá-nos aos alunos Dá-lhes a liberdade de escolha, a liberdade de opção E ao mesmo tempo que exercem o direito ao voto Num trabalho de cidadania rigoroso, feito à séria E exercendo aquilo que é a democracia que do nosso ponto de vista é essencial Aceitar o resultado final da escolha dos alunos a nível nacional sobre os livros preferidos E uma cidadania como toda a gente Nós estamos na escola básica Jardim de Infância e Sacadura Cabral, na Brandoa Onde convidamos oito alunos, onde é que eles estão Oito alunos do terceiro e do quarto ano Para virem apresentar esta festa Meninos, agora a festa é vossa! Você sabe quantas pessoas votaram este ano? Num miúdos a votos, foram 75.715 Pai minha mãe de nós, foi mesmo muita gente Foram alunos do primeiro ao décimo segundo ano Que no dia 27 de abril votaram no seu livro preferido Mas os miúdos a votos não se passa só num dia, nem é só uma votação Mas os miúdos a votos começou em outubro Vamos ver um vídeo que explica o que se passou ao longo do ano É votar, é votar, para nos conhecer ganhar É votar, é votar, para nos conhecer ganhar É votar, é votar, é votar, é votar Estamos aqui neste comício, que é uma exposição de ideias Música 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 Perculha numa aventura e cantar Até ao fundo do mar Se num perigo queres votar Escolha a menina do mar Ui! Música 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 Um certo dia, a rainha grega Helena foi raptada pelo príncipe Páris, que a levou para Troia. O que fez não agradou-me nada aos greus. Estes resolveram salvá-lo e pediram ajuda a Ulisses. Tira-os do livro, nove turma, bons alunos, estes e ai, levantai-os de um livro. Ah, sei! Então, afinal, o que fazem os alunos? Olhem a vitória, escolhem os livros com as eleições, ajudam a organizar a votação, fazem a campanha eleitoral e votam. E sabias que este ano também podiam ser jornalistas? A série Medos Jornalistas? A visão conversou com os alunos para eles perceberem como se fazem as notícias. Querem ver como foi? Eu sou a Paula Barroso, também sou jornalista e sou a editora da revista. O objetivo da sessão de hoje é ajudar-vos no vosso trabalho como repórteres do Mio dos Avotos na vossa escola. E neste encontro vamos dar-vos dicas simples de como é que se faz uma notícia e também vamos ver o que é que têm de terem atenção quando leem ou ouvem notícias. A minha pergunta é, o que é que lhes incentivou a serem jornalistas? Eu queria perguntar se podem, se há alguns conselhos que podem dar às crianças para fazerem notícias bem feitas. Eu queria saber se vocês nos podiam dar algumas sugestões a mim e a minha turma que está a assistir para divulgá-nos um livro durante o confinamento. Eu gostava de saber o que é que acontece às pessoas que tentam enganar os jornalistas com notícias falsas. E se pudesses escolher o livro que mais gostaste de ler? Aceitamos o desafio da revista Visão Júnior e da Rede Nacional de Bibliotecas Escolares para integrar o grupo de escolas que aderiram à rubrica Mio dos Avotos. E a melhor parte é que as escolas que participaram vão receber livros. Este ano, por causa da pandemia, a nossa vida tem sido diferente. Sabemos que precisamos das máscaras para nos proteger, não é, Ken? Sim, senhor Júnior. Por isso que a campanha eleitoral também teve de ser diferente. Pois é, houve debates com cada um em sua casa, através de plataformas online e cartazes, vídeos, book trailers, partilhados nas redes sociais e páginas. Olá, malta do 8º A, do 8º B e do 8º C. Como estamos em campanha para a votação do livro mais fixe desde o dia 22 de Fevereiro até o dia 23 de Abril, eu, no papel de repórter, vou fazer o ponto da situação. No 8º A, há vários livros sujeitos à votação. Peço que os apresentem. Já conheces a história, a maior flor do mundo, do José Saravá? E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Eu sou Marina Inês e decidimos participar nos Muitos a Votes porque foi uma proposta trazida pela nossa professora de Cidadania e nós achámos piada porque no ano passado também já tínhamos participado e gostávamos muito. Então voltámos a participar com muito interesse novamente e por isso estamos aqui a defender o nosso livro, O Rapaz Milenário. Dejeu era amigo do Bob e não gostava de ser desado pelos gêmeos grupos. Então Dejeu deu-lhes dinheiro para que eles esperassem desar com o Bob. Olá, eu sou a Beatriz Gomes. Pouco depois nós, ou melhor, quando começámos a campanha, nós mudávamos para o formato online. A setora, numa aula, deu-nos a liberdade de escolhermos qualquer tema. A partir desse tema, depois nós fomos fazendo vídeos com cerca de 3 minutos, 2 minutos e meio, onde nós falávamos solidariedade, amizade, bem-estar, vários temas. E a partir disso nós juntámos aqueles vídeos que nos pareceram melhores e daí surgiu a ideia de irmos às turmas, porque a setora leu também uma passagem do livro numa aula. E pronto, a partir daí desenrolou-se, juntámos, eu vou à edição de vídeo e agora fomos às turmas. Eu acho que o projeto que mais sobressaiu foi arranjar a parceria, que acabou por ser a Renova. Nós criámos um Insta para divulgar o nosso projeto e para chamar pessoas para votarem em nós e ajudar-nos e também divulgar mais e apelar o voto ao nosso projeto. Eu acho que este ano, nós online, tivemos novas ideias, mais inovadoras e acho que fomos mais produtivos em termos de fazer as coisas com mais cuidado, mais atenção, mais tempo. Ainda há coisas a melhorar, mas que já se nota melhoria desde o ano passado, nota-se. Juntas a nós e buscam um bom companheiro! Vota-se a para a cidade! Eu já voto-se. Há cinco anos. E este foi o segundo ano mais participado. Participaram 461 escolas e mais 5 mil alunos. Querem saber mais? Este ano votaram mais de 460 escolas. Foi no primeiro ciclo que houve mais escolas a participar. Também foi no primeiro ciclo que houve mais alunos a votarem. Entre o primeiro e o quarto ano votaram 26.532 alunos. Miúdos a votos realiza-se há cinco anos e este ano, apesar da pandemia, foi o segundo ano mais participado. Dimos um comentário, aí senhores, ao secretário de Estado da Educação, João Costa. Olá a todos. É muito bom estar mais uma vez com os miúdos a votos. Este ano foi um ano de grande participação. Tivemos mais de 75 mil e 700 alunos a participar na votação, a dizer qual é o seu livro preferido, qual é o livro que aconselham aos seus colegas e amigos. Tivemos mais de 400 escolas, cerca de 430 escolas a participar na iniciativa e isto, para além de tudo, para além do grande interesse que aqui encontramos, mostra aquilo que já sabíamos. Não houve nenhum vírus que fizesse as escolas pararem a sua atividade, a sua adesão aos projetos e, sobretudo, a impedir que cada um dos alunos participasse nesta votação tão expressiva. É o segundo ano com maior participação. Ficamos, ficamos contentes por isso. Mostra que não confirámos a leitura e também mostra que todos foram capazes de fazer as suas campanhas eleitorais, a sua participação nestes processos de decisão. Queria, apenas mais uma vez, conforme tenho feito ao longo dos últimos anos, felicitar todos os que promovem esta iniciativa, mas sobretudo todos os professores e professores bibliotecários que nas escolas convidam os alunos à participação. E de uma forma muito, muito especial, felicitar todos os que propuseram livros, todos os que votaram, todos os que não desistiram de participar. O Miúdos a Votos é uma iniciativa que relembra que nós, para além de sabermos ler, ou, permitam-me que diga assim, gostamos de ler e por isso lemos mais, lemos mais, porque vamos ficando a gostar cada vez mais da leitura. A leitura tem esta, os livros têm esta capacidade extraordinária. Eu posso estar na cama, deitado, só com uma luzinha, mas estar a visitar um país longe de casa. Posso estar na praia e, de repente, estar a nevar, apesar de eu sentir imenso calor, ou posso estar no lugar mais calmo e, de repente, estar a viver uma aventura de espionagem. E isto acontece porque os livros nos transportam de onde estamos, para onde quisermos ir, de acordo com as personagens que lá estão. Podemos ser quem quisermos, vivermos várias vidas, visitar espaços que achávamos que não conhecíamos. E, por isso, parabéns a todos, que ganha aquele que cada um de vocês acha mais interessante, sabendo que todos ganhamos quando falamos de livros, quando trocamos livros, quando alargamos as nossas leituras. Parabéns! Miúdos ao Votos conta com um país importante. A Comissão Nacional de Eleições, o Plano Nacional de Leitura 2027, a Pordata, a Rádio Miúdos. E também conta com o patrocínio da editora Buxemar, que nos mandou estes dois vídeos. Olá a todos! É com enorme alegria que o Buxemar se associa à rede de bibliotecas escolares e à revista Visão Júnior, em mais uma edição de Miúdos ao Votos. Juntos trabalhamos com uma só missão, incentivar os miúdos a ler. E ninguém melhor do que os nossos leitores para apresentar o protagonista da coleção O Diário de um Banana, uma das mais lidas de sempre em todo o mundo. Vamos lá? Olá Greg! O que é que se passa? Parece-te visto. Ah, já percebi. Gostavas de ler um bocadinho, mas precisas da nossa ajuda. Setembro, terça-feira. Antes de mais, deixe-me esclarecer uma coisa. Isto é além de memórias, não há um diário. Eu sei que é isso que diz na capa, mas quando a mãe saiu para comprar isto, eu pedi especificamente que não trouxesse um que não me dissesse diário. Boa! Só me falta agora aqui um problema na minha parte, por aí, com este livro, eu fico com uma ideia errada. Outra coisa que é que eu pensei a ver este diário é que isto foi a ideia da mãe, não minha. Mas se eu pensei que vou escrever aqui os meus sentimentos ou algo do género, está louca. Por isso, não esperem que eu me ponha aqui com querido diário isto e querido diário aquilo. Oh Greg, não pode ser. É que já não temos tempo para ler mais. Mas se tiverem saber como é que femininas esta história e todas as outras questões do Diário do Banana, só precisam de ler a coleção. Adeus! Boas leituras! Olá a todos, o meu nome é Linho Cravela e vou mostrar-vos como se faz um livro do Bando das Cabelas. Venham ver! Primeiro, é preciso uma ideia para o livro. Os autores parecem que vivem num mundo da lua ou com o cabeça nos nuvens. Na verdade, andam perdidos em pensamentos. Ao fim de algum tempo, surge a primeira ideia. Depois outra, mais outra e nunca mais param. Chegou a altura de pegar na caneta e escrever o texto. Escrever, apagar, voltar a escrever, arriscar, emendar, alterar, voltar a alterar, até que, finalmente, o texto está terminado. Agora, é só passar o texto para o computador e escolher as palavras ou frases que vão ser destacadas. Chegou a altura de dar vida aos personagens. Que? Tudo começa a ser-te no papel. Por isso, primeiro, faz-se um esboço de todos os personagens que vão aparecer no livro. Depois, aperfeiçoam-se os traços num programa de computador e definem-se as cores de cada um deles. Agora que o texto está feito e já foi passado para o computador e também já são feitas as ilustrações, tu vais te perguntar, mas como é que se junta ao texto e à imagem? Aí se chama-se paginação e é a fase seguinte. Há elementos que são comuns em todas as páginas, os títulos e o número da página em baixo. De seguida coloca-se o texto nas páginas para saber qual é o espaço que ocupa. Desenha-se a paisagem em torno do texto e, sobre a paisagem, colocamos os personagens já desenhados. Colorimos a paisagem lá atrás e depois colorimos os personagens com as cores que já definimos antes. E, finalmente, o plano está concluído, mas se pensam que o livro está terminado, enganam-se. Ainda falta uma coisa, chegou a hora de enviar para a editora, onde vai ser lido e relido até estar perfeito, sem gralhas. Agora sim, está pronto para ir para a gráfica. Aí vai passar por muitos processos de impressão, dobragem, colagem e colocação da capa. Depois de finalizados, os livros são distribuídos por todo o país. E tu vais ter finalmente a oportunidade de ler e desfrutar daquela ideia inicial que o autor escreveu a pensar em ti. Gostaram? É assim que se faz o livro do Bando das Cavernas. Portanto, não se esqueçam, juntem-se ao Bando. O Bando das Cavernas! Vamos conhecer os livros que os alunos do secundário decidiram que iam à votação nacional. Os alunos do décimo, décimo primeiro e décimo segundo anos tinham 19 livros da escolha, em que podiam votar. Histórias de amor, histórias de amizade, histórias sobre o horror que foi a Segunda Guerra Mundial faziam parte da lista. Sabes que foram feitos trabalhos muito bons sobre alguns desses livros e arrozada. Olha daí, Bia. Bia, 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 tu não tens no céu do que é que eu acabei de descobrir. Tu não vais acreditar. Não sabes o que é que eu vou tirar a porta? Não vejo o quanto tiras tu. Sim, mas aconteceu... Espera lá. O que é que tu estás a fazer? Hum... Parece bastante óbvio, não? O quê? Mas diz-te quando é que tu lês? Ler e escrever? Bem, desde o primeiro ano. Escola Secundária de Albufeira, décimo segundo B, Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Júnior. Vamos a ver tudo. Você, Carla Luiz, da Comissão Nacional de Eleições, aí verão-nos quais seis mil mais votados no secundário. Preparados? Olá, bem-vindos a todos e a todas a mais uma edição do Mildos a Votos. Da minha parte, é um gosto estar aqui mais um ano nesta fantástica iniciativa. O meu nome é Carla Luiz e eu venho em representação da Comissão Nacional de Eleições, que mais uma vez se junta a esta realização tão importante. E, falando em Comissão Nacional de Eleições, vocês acabaram de saber o que é a eleição dos livros, o que é votar nos livros mais fixos. E queria dizer-vos que nós este ano vamos ter eleições também para as autárquicas. Portanto, vamos votar para a Câmara Municipal, a Assembleia Municipal e freguesias. E queria dizer-vos também que, para votar nestas eleições, podem votar todas as pessoas portuguesas, mas também há um número muito grande de pessoas não portuguesas que podem votar nestas eleições. Portanto, vejam com os vossos pais, ou vocês próprios, informem-se na junta de freguesia, porque há muitas pessoas brasileiras, cabo-verdianas e de outras nacionalidades que podem votar nestas eleições. E acho que uma coisa que percebemos todos é que votar é muito importante. E é tão importante que nós estamos aqui agora para anunciar os resultados dos livros mais votados. E, portanto, passando aqui à minha cábula mágica, que tem o número dos votos, vou anunciar os livros mais votados. Em terceiro lugar, com 7,9% dos votos, o Diário de Anne Frank. E que bom que vocês continuam a gostar deste livro. É um livro importantíssimo nos tempos que correm. Em segundo lugar, com 11,3% dos votos, after, depois de o conhecer. E agora, só nos falta anunciar o livro mais votado. Quem será? Quem será? Posso anunciar que o primeiro lugar, com 12% dos votos, foi o rapaz do Pijama às Riscas. E, portanto, se ainda não leram algum destes livros, esta é a vossa oportunidade. Foram os livros que vocês mais gostaram e em quem mais votaram. E, portanto, é com muito gosto que mais um ano anunciamos aqui os livros mais fixos. E se o teu livro não está nesta lista, não faz mal. Continua a gostar, continua a ler e a convencer os teus amigos de que o teu livro é super fixe também. Muito obrigada e até para o ano. Soubemos quais são os mais votados. Agora vamos ver o resultado de todos os livros que foram a voto no secundário. Vamos ver um vídeo feito pelos anelos da Escola do Caribeiro, em Vila Nova de Gaia, a propósito do livro mais otário, O Rapaz do Pijama Assisca-se. O jogo é quase sempre isto. Regras que se fixam e a liberdade que se oferece. As regras dizem para além de mim não podes passar. A liberdade diz dentro do espaço limitado, pelas regras, podes fazer muitas coisas. As regras se apõem a imobilidade. Repetição. A repetição é para nós a alma do jogo. A repetição é para nós a alma do jogo. Vamos conhecer os livros que os alunos decidiram que irão a voto no terceiro ciclo. Os livros que apareciam no boletim de votos do terceiro ciclo foram escolhidos por quase 6 mil alunos que propuseram 1.300 livros diferentes. Estes foram os propostos mais vezes, por isso foram a sair a votos. queвидense! A mois de pagina Queres saber o que é que os alunos do terceiro ciclo inventaram para a campanha eleitoral? Tu que achas que o ver é uma feita e nem gostas de jogar biblioteca, vais adorar esta. Espionagem, aventura, mistério, escuta, lê ou recruta. Carta à minha amiga Oriana Minha querida fada Oriana, és e sempre serás um exemplo para mim e para todos aqueles que de uma maneira ou de outra querem proteger o que de vela existe na natureza. Vai ser Luísa Louro da Pordata, a contar-lhes quais os três livros mais votados no terceiro ciclo. Preparadas? Olá a todos, eu sou a guardiã da Pordata e venho então dar-vos os resultados dos livros mais votados no terceiro ciclo. Mas sabem o que é a Pordata? A Pordata é muito parecida com uma biblioteca, só que em vez de ter livros, tem números. É assim como que uma numeroteca. E os números também contam histórias, contam histórias de quem somos, das nossas escolas, do mercado de trabalho, quem trabalha, quem não trabalha, dos cuidados que temos com o ambiente, tem números sobre muitas coisas. E nós na Pordata o que fazemos é arrumar os números nas prateleiras e nas gavetas da nossa biblioteca virtual para que outros também os possam usar. E o que fizemos nestas eleições dos milhos a votos foi também organizar os números, somar, calcular porcentagens com base nos dados que foram enviados por cada escola. E com isso conseguimos saber quais foram os livros mais votados em cada um dos ciclos. No primeiro ciclo, no segundo ciclo, no terceiro ciclo e no secundário. E vamos então aos resultados no terceiro ciclo. Então, foi assim. No terceiro ciclo os resultados foram. Em terceiro lugar, com 8,8% dos votos, ficou o livro Diário de Anne Frank. Em segundo lugar, com 10,7% dos votos, muito pertinho do outro, ficou a avózinha Gangster. E, finalmente, em primeiro lugar, com 12,7% dos votos, ficou o livro After, depois de o conhecer. Foi uma votação bem rinida. Vamos lá ver os resultados do terceiro ciclo. Os alunos da Escola Básica Padre Himalaia, em Arco de Valdives, tiveram uma ideia muito original para a campanha do livro Diário de Anne Frank. Olá a todos. Hoje vimos falar um pouco sobre o nosso trabalho de Anne Frank e onde é que se preparámos para os miúdos a votos que vai ocorrer na Escola Básica Padre Himalaia, em Tábora. Eu sou a Carolina Gomes e sou do Itábia. Espero que tenham gostado. E, como dá para ver neste quadro, também espero que, quando estejam a ver este vídeo, nós possamos ter ganho. E esta foi uma pequena demonstração do que é o anexo do trabalho e o amor que colocámos aqui. Espero que tenham gostado. Obrigada. Vamos conhecer os livros que os alunos decidiram que iam a votos no segundo ciclo. Os alunos do 5º e 6º anos puderam votar em 20 livros. Estavam nomeados 4 livros da coleção Diário de um Banana e 4 livros da coleção Harry Potter. A escritora portuguesa de Esfio de Mel Briner também tinha várias histórias a votos. A escritora portuguesa de Esfio de Mel Briner também tinha várias histórias a votos. Vamos ver alguns dos trabalhos que os alunos fizeram para a campanha eleitoral. É só escolher o que gostamos de ler, mil dúvidas a votos, mil dúvidas a votos. É só escolher o que gostamos de ler, mil dúvidas a votos, mil dúvidas a votos. Salve Majestade e vós jovem Princesa Beatriz. Agora vejo-me, tem um queixo tão comprido que parece um nábulo. Um dia perguntou-lhes o que vamos fazer para nos debatir. Este era Jack por São Luís. Pai, não é lindo. Mas olhem só o que aconteceu. Então, se é assim, Mário de Esvaldo, Diário de um Banana, vota de... MULIÇÃO! Já alguma vez pensaram no poder da amizade? Eu penso, muitas vezes. Ainda mais agora, depois de ter lido a história do Jaime. Naquele dia em que encontrou a bicicleta à chuva e como esse dia mudou a vida dele para sempre. Uma bicicleta à chuva pode ter tantos significados. Tristeza, infância, escuridão, sentimentos negativos. Uma bicicleta parada é o contrário de uma infância feliz. Qualquer problema que exista no nosso crescimento pode deixar marcas para sempre. É o caso do bullying. Não é assim, Margarida Fonseca Santos? Se nós agarrássemos assim, num pedaço assim, com todos os agressores que há em Portugal, e quando pergunto, quantas destas pessoas são as que têm uma doença psiquiátrica que os faz ser agressores, às vezes as pessoas dizem que é quase tudo, ou que são muitos, e não é verdade, não é verdade. O que acontece é que os agressores com uma doença que os faz ser agressores são muito poucos. Então quem são as outras pessoas? As outras pessoas são normalmente pessoas que foram vítimas e que na sua revolta de serem vítimas tornam-se agressores. Ou seja, viram-se ao contrário. Assim como tu tens muitas vítimas que tomam o papel de ter, por exemplo, a missão de ajudar as pessoas que são vítimas. Vai ser João Pedro e os seus miúdos da rádio a regular-nos quais os três livros mais editados, num segundo ciclo, preparados para ir conhecer o seu estúdio? Então, olá, bom dia. Bem-vindos ao estúdio da missão da Rádio Miúdos. Eu sou o João Pedro Costa, sou o coordenador de produção da Rádio Miúdos. E na Rádio Miúdos o que nós fizemos foi exatamente aproveitar as gravações dos tempos de antena que vocês todos gravaram nas escolas, e nós passámos na emissão e fazemos o podcast de todas as gravações que fizeram para os tempos de antena. Ora bem, a nós deram-nos a honra de anunciar os vencedores dos livros mais votados no Miúdos a Votos do segundo ciclo, que é o quinto e o sexto ano. Estou a falar de certo, doutor Mariana. Ok, o Pedro está aqui de costas porque está a tratar da emissão da rádio. Estamos a gravar isto numa tábua, onde há emissões em direto. Mas vamos então para o terceiro lugar do Miúdos a Votos no segundo ciclo. Vamos lá, Mariana. Ah, não, é o Pedro que disse o terceiro, não é? É o Pedro, desculpem, tínhamos ensaiado isto. Vamos lá, o Pedro Gonçalves diz. Então, com 2.076 votos, o primeiro livro escrito pela atora Jacob Rowling, Harry Potter e a Pedra Filosofal. E em segundo lugar, no segundo ciclo do Miúdos a Votos, é Mariana que vai anunciar. Com 2.279 votos, a vozinha gangster, foi David Wallian. E em primeiro lugar, o livro mais votado entre os Miúdos do segundo ciclo, no Miúdos a Votos, é a história. É o terceiro capítulo da história maluca de Alex Urge, sobre uma cidadezinha que se chama Gravity Falls. É o terceiro volume de Gravity Falls, que teve 3.266 votos. Parabéns a todos os que participaram. Parabéns a todos os que não deixaram que os seus livros favoritos fossem decididos por outros. Não se esqueçam de ler muito e não se esqueçam de quando fará a altura de votar e decidir. São vocês que têm que pôr o vosso voto. Daqui da Rádio Miúdos é tudo. Um beijinho e leiam muito, não é? Adeus! Tchau! Sabemos quais são os mais votados. Agora vamos ver o resultado de todos os livros, que foram a votos no segundo ciclo. Harry Potter e a Pedra Filosofal foi um dos 3 livros mais votados. Vamos ver como é que os alunos do agrupamento de escolas Soares Bastos, em Oliveira de Azemais, fizeram campanha no TikTok. Quadras Livros e livros que andei a ler, mas há um que nunca vou esquecer. Harry Potter e a Pedra Filosofal merece vencer-se. Eu li um livro que me apaixonei. Harry Potter e a Pedra Filosofal viciei. Esta memória guardarei se este livro for o rei. Harry Potter e a Pedra Filosofal vai ser de votar. E este livro no final vai ter que ganhar. A Pedra Filosofal vai ser de votar. Foi no primeiro ciclo que houve mais alunos a votar. Ao todo foram 26.103. Vamos conhecer os livros que os alunos decidiram que a vote-se no primeiro ciclo. Todos os livros que foram às eleições foram escritos pelos próprios alunos. Uma espécie de primeira votação. Mais de 7 mil alunos do primeiro ciclo escreveram os 20 livros que apareciam no coletivo de voto. Havia muitas de estarem escritas por atores de língua portuguesa. Uma espécie de primeira votação. Gostaste de participar na campanha eleitoral de livros a votos e lucas? Eu gostei. E estou para a taxa? Eu gostei muito do filme da Malala Wilson numa peça de teatro sobre o livro O Lápido Mágico da Malala. O Lápido Mágico da Malala Wilson O Lápido Mágico da Malala Wilson O Lápido Mágico da Malala Wilson Também me gosto de incluir, já que vocês têm a amabilidade de me convidar. Eu sou do Plano Nacional de Leitura 2027 e compreenderão que é sempre uma grande alegria para mim saber que há miúdos a ler, que há miúdos a votar em livros, que há miúdos a escolher livros e que há miúdos que se esforçam para escolher os melhores livros. É o seu gosto, claro, é a sua vontade, mas como em tudo na vida há umas coisas melhores do que outras. Portanto, sempre que há um esforço para que os livros escolhidos sejam livros mais interessantes, bem escritos, bem ilustrados, eu fico mais contente e penso que muitos de nós ficaremos também mais contentes por vocês terem essa preocupação e essa vontade e também já me ouviram muitos de vocês dizer que para mim participar é que é ganhar e é assim mesmo, participaram este ano muitíssimos miúdos e essa participação é que é a vossa e a nossa vitória. Um grande abraço para vocês por terem decidido participar. Eu quero ainda dizer-vos que pude verificar aqui ao longo deste evento que são muitos e variados as falas, o território, a geografia de nacionalidade de muitos de vocês, que alguns dos que estiveram a apresentar este evento são exatamente miúdos que vêm dessas variadas geografias e culturas e que é, para um país como o nosso, para mim especialmente, o imenso contentamento vermos aqui nesta comunhão de portugueses e de pessoas que falam português, embora tenhamos histórias diferentes. Quero, portanto, depois disto dizer que os livros mais votados foram, e vou dizer, o Cuquedo, em terceiro, não abras este livro em segundo e gráfico e false em primeiro. Parabéns aos livros, aos editores, aos professores que vos levaram também às leituras e até eu vos digo mais. Eu não conheço um destes livros e, terminado este evento, prometo que vou ler. Deixo-vos ainda uma mensagem com vontade de vos dar a conhecer um desejo e um conselho. Vejam lá se conseguem ler e se estão de acordo comigo. Sabemos quais são os mais votados. Agora vamos ver o resultado de todos os livros que foram a votos no primeiro ciclo. Os alunos da Escola Básica da Sé, em Braga, gostaram para que o gráfico e false fossem mais votado. Vamos até lá? Bom dia, eu sou Santiago, sou representante de um grupo, de Gravity Falls, de três meninos, sim, três meninos, todos rapazes. Eu fiz um vídeo. Gosto muito de Gravity Falls porque é uma história muito animada, cheia de aventuras, cheia de mãos. E eu sou um grande fã dessas histórias. Agora, eu sou um grande fã. que gostaram dos miúdos a votos. E tu, encantaste, Guilherme? Não tenho de dizer, o voto é secreto. Mas sabes que a nossa turma fez uma campanha fortíssima por um livro, de que têm estado sempre dos miúdos a votos. Claro que sei. E se fôssemos a ouvir a canção que fizemos sobre o Príncipezinho? Era uma boa forma de terminar esta festa. Boa ideia! Boa ideia! Boa ideia! Até hoje! Até pro outro! Cantamos juntos esta canção Com toda a luz que temos no coração Caminharemos numa só voz E deixaremos um pouco de nós Não temos tempo para esperar E todo mundo iremos cativar Na nossa mão temos a flor E vos daremos com muito amor Sempre unidos vamos ficar E o nosso sonho conseguir alcançar Não temos tempo para esperar E todo mundo iremos cativar Não existem muros para nós Nunca, nunca estaremos sós O essencial se vê com o coração Dá-me a tua Dá-me a tua Dá-me a tua mão Miúdos a votos Em relação para os livros mais fixos dos miúdos portugueses A organização da Revista Visual Júnior e da Rede Biblioteca Escolar E aí E aí E aí E aí